De volta com o nosso seu Papo de Arquibancada aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, expectativa para esse confronto de logo mais Brasil e Croácia em Dídimo de Castro. Nós temos já já participação do Thiago Melo com um espião falando sobre a seleção da Croácia, sabe tudo sobre a seleção da Croácia. Mas antes, Dídimo, eu vou voltar ao Catar com a Michelle e o Pedro, novamente com eles aqui em conexão com o Papo de Arquibancada. Alô, amigos! Vamos lá, de volta aqui de Michelle, na região que é o centro de Doha, tudo muito bonito, como vocês estão vendo aí na imagem do país, é muito lindão. E a gente na Torcida para o Brasil fazer uma grande apresentação logo mais no Estádio da Educação, no Education City, foi onde o Marrocos despachou a Espanha. Exatamente. É o Estádio Cidade da Educação. Cidade da Educação. Vamos para a escalação da Croácia? Vamos lá. A escalação da Croácia aqui. A Croácia tem o Livakovic, que é um bom goleiro, o cara que pegou pênalti a beça aí, espero que a gente não chegue, não está disputando por pênalti, mas bem que do outro lado a gente tem o Alisson também. Por isso que o Croácia aqui estava falando que queria pênalti, né? Queria pênalti, ele falou aqui o Croácia, mas não vai ter não, viu, Croácia? A Croácia tem o Livakovic, o Juranovic, o Lovren, o Guardiol e o Sosa. O Modric, que é o cara do time, está vendo imagens aí do treino da Croácia. O Luka Modric, o principal maestro da equipe, que dita o ritmo do jogo. Tem o Brozovic, Kovacic, Gramaric, Pericic, Michelic, Ebertic, Pamelic, direto da terra. Esse é o time da Croácia que vai enfrentar o Brasil, viu, Ebertic? É tudo um it. O it significa filho de, né? É filho de, é, não é? É filho de, fulano. Obrigado, Michelic. É assim. O Rinite vai jogar? O Rinite está escalado também? Sinusite também. Nem falem disso, que minha garganta nem está boa aqui. Michelic também, Michelic, não é um bar. Olha o trenzinho passando aqui. Ah, tem esses trenzinhos. É lindo. Quando passar um próximo aqui, a gente vai mostrar com calma. Tá certo. São trens de superfícies aqui, são belíssimos. É um ponto turístico. Lembrei do faringite também, é. Tá certo. Volto com vocês ainda. Agora, Thiago Melo. Thiago, o que é que você tem pra gente aí? Tem espião croata, Thiago Melo? É, podemos chamar assim. É, ele jogou na Croácia nos anos de 2016, 2017, ou foi nessa temporada. Fez 22 jogos lá pelo Dinamo Zagreb. Inclusive, oito partidas pela Liga dos Campeões, onde enfrentou clubes importantes. E jogadores como o Dybala, o próprio Daniel Alves, entre outros, né, grandes que disputam lá o futebol na Europa. Eu tô falando do volante Jonas, ex-flamengo, teresinense, nasceu ali na região do São Joaquim, zona norte da capital. Despontou aí no futebol, um dos grandes nomes do futebol aqui do Piauí. Jonas, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os estúdios. Bom, você jogou lá na Croácia, morou por lá. Como é o futebol na Croácia para o povo de lá? Eles são tão vibrantes como o brasileiro? Sim, sim. É um povo legal que gosta muito do futebol. Acho que agora lá tá em festa devido à Copa, né? Que na época que eu tava lá, tava véspera de Copa também. A galera já tava em ritmo de Copa, né? Então a galera gosta muito do futebol lá também. Como é que eles te acolheram? Como é que a relação do croata com o brasileiro? Ah, o brasileiro, né, eles adoram, né? Todo mundo é que a gente vai, o brasileiro passa. Não tem como eles não gostar, né? Então o brasileiro é... são bacanas, são legais. Então, eles lá, quando eu cheguei lá, eles acolheram bem, me deram a maior assistência. Me deram a maior assistência. Então, eu quero agradecer sempre. Sou muito grato a eles pelo carinho que eles tiveram por mim lá. Jonas, o que você destacaria na forma de jogar futebol lá do croata? O que pode, um fator, por exemplo, que o Brasil deve ter atenção? Ah, tem que ter atenção, né? Um time que tem uma qualidade grande, né, também. É que hoje, tá no mesmo padrão do Brasil, tem jogadores experientes e jovens. São os caras que não têm medo, eles vão pra cima, vão tentar ali surpreender o Brasil. Você jogou no Dinamo Zagreb com um atleta que tá se destacando agora nessa Copa. O goleiro Livakovic. Ele pegou três pênaltis contra o Japão e aí se tornou notícia na Copa por isso. Quem era esse cara? Você chegou a ter contato com ele? E como é que foi a relação de vocês lá no Dinamo? Então, é assim, quando eu cheguei lá, né, ele subiu alguns treinos pra treinar com a gente, o profissional, e aí acabou que sendo destaque. E acabou subindo e ficando lá, treinando com a gente. E hoje, evoluiu muito, né, cara? Tô muito feliz por ele, por esse grande feito que ele fez, já pegar três pênaltis numa decisão e credenciar a Croácia aí pras oitavas. Há uma diferença de idade entre vocês, né? Você tem 31 hoje, correto? Ele tem 27 anos, então ele tava ascendendo para o profissional, era isso? Sim, sim, sim. Tava ainda crescendo pra poder chegar agora nesse patamar que ele tá. E o que você percebe de evolução do Livá Kovic que você conheceu lá atrás? Cara, agora mais seguro, né? Tá com aquela postura de goleiro mesmo, né? Cresceu bastante e fechando o gol, né, cara? Você chegou a treinar pênalti com ele, João? Não, não cheguei, não cheguei. E se o Neymar precisar bater, por exemplo, um pênalti contra o Livá Kovic, você teria alguma dica? Assim, o Neymar, ele tem uma característica muito peculiar, ele converte muitos pênaltis, mas assim, pro torcedor a gente fica com o coração na mão, né? Parece que ele define o canto no último minuto, não imprime muita força no pênalti. O que você diria quando quem vai estar do outro lado, ou se estiver do outro lado, o Livá Kovic? Rapaz, é difícil, cara. O Neymar é o cara mais imprevisível que tem no futebol, você vê que as jogadas dele são imprevisíveis. Então, cara, é difícil pegar o pênalti do Neymar, o cara bate muito bem. Tem jogadores, outros jogadores que estavam com você na base lá no Dínamo, que hoje estão na seleção croata? Sim, o Sousa, lateral esquerdo, né? Estava comigo também na base, ele jogou uns jogos na fase grupo também e também foi um dos destaques, né? Evoluiu muito de lá pra cá, era novinho também, agora já está jacascudo, né? Está experiente e é um cara que está evoluindo a cada dia. Jonas, muito obrigado, boa sorte, obrigado pela participação aqui na TV Estadio Verde. Jonas é um grande jogador, em breve vai estar anunciando aí o novo clube. É claro, nós vamos falar aqui na nossa programação esportiva. E vale ressaltar, o Jonas jogou também com outras duas feras da seleção brasileira, viu, Everton? Vini Júnior e Paquetá no tempo lá de 2000, na temporada 2018 no Flamengo. Tá ok, Thiago Mello? Obrigado pela participação conosco dentro do Papo de Arquibancada. Pamela Maranhão, Pamela Croácia é um país muito pequeno, né? Sim. Mas que vai conquistando o seu espaço no futebol mundial, principalmente nas ligas da Europa, né? É, a gente escutando o Jonas falar, você percebe assim, nossa, que coincidência, né? Tantos grandes jogadores que hoje defendem a seleção croata ter passado ali pelo período que ele estava, ter convivido logo. Algo que não é tão comum falando de futebol brasileiro, porque o nosso país é muito grande, né? A Croácia é menor do que o Rio de Janeiro, são 4 milhões de habitantes somente. Então, assim, é um país que, por conta disso, se a gente for falar de histórico recente, tem muitos méritos, né? Dentro das conquistas de Copa, tem uma terceira colocação, tem um vice-campeonato mundial. Há pouco tempo conquistou a sua independência. Então, realmente, é um país que, mesmo tendo poucas possibilidades, já que a gente fala de um país muito menor, está conseguindo, realmente, extrair o seu melhor e tem uma geração que brilha, né? A gente tem alguns nomes que a gente já conhece bastante, que talvez, há muitos anos atrás, a gente não teria tantos destaques, vindo de um país tão pequeno, né? E como o Jonas acabou citando em relação ao fato de que vão para cima, estão acostumados a fazer jogos que exigem um pouco mais. A gente lembra que, na própria Copa de 2018, eles fizeram muitos jogos com prorrogação, tendo a necessidade de um desgaste maior. Então, olhando por este contraponto, né? É uma seleção, realmente, muito aguerrida, né? Muito guerreira. E é muito, e admira muito o futebol brasileiro, né? Tanto é que, nos últimos dias, a gente viu, assim, uma troca de elogios muito grande por parte do Meia, Modric e também do próprio treinador em relação a essa seleção brasileira, né? O fato de que vive um rejuvenescimento e que é muito admirado. Inclusive, nomes como o próprio Vinícius Júnior, Neymar, Paquetá, Richarlison, muito elogiados pelos jogadores e pelo próprio técnico. Leila, é isso mesmo? A Croácia, ela está com a faca nos dentes para vencer o Brasil? Com certeza. O Modric, até no começo, você perguntou para a Pamela, falou da retrospectiva. O Modric, na coletiva, ontem falou, ah, não vai ter essa. O Brasil, o retrospecto do Brasil em cima da gente vai terminar. A gente vai enfrentar o Brasil e vai acabar com isso e vai vencer. Eles estão, realmente, nessa expectativa. E o destaque desses jogadores que estão chegando, até o outro nome que o Jonas falou, que é o do Sousa, que é mais um lateral que está chegando nessa seleção, rejuvenescendo ela, assumindo o papel de um jogador novo. Assim como o Guava Diel, também um jogador acima dos 20 anos. São jogadores novos que já têm destaque dentro dessa seleção. São jogadores que vão, com certeza, vão ser destaque dentro de campo. E a gente tem que ficar de olho. E são nomes que, realmente, vão ajudar a dificultar o jogo de hoje contra a Croácia. Mas vamos ficar nessa expectativa de como é que vai ser essa atuação, porque o Brasil também tem um bom time aí para poder conseguir sair dessa marcação e desse jogo tão volátil da Croácia. Didi, a Croácia é uma seleção que deixa o Brasil jogar? Olha, a Croácia tem quatro jogos na Copa do Mundo, né? Quatro. E mais uma prorrogação. Sofreu dois gols. Então, é uma seleção defensivamente organizada em campo. Não vai ser brincadeira para o Brasil, né? Coisa difícil. E o Brasil, coincidentemente, também sofreu dois gols em quatro jogos. Então, dois sistemas defensivos aprovados na atual Copa do Mundo. Vai dar um jogão e eu estou apostando assim num 2x1 para o Brasil. 2x1. 2x1 para o Brasil. Quer dizer, o fator, a gente tem um fator muito parecido das duas seleções que o Dígimo ressaltou, que é a defesa. São as duas seleções que estão chegando nesse momento e que pouco levaram um gol, tiveram uma boa defesa. Mas aí o ponto positivo do Brasil é o ataque. A seleção da Croácia não teve um ataque tão eficiente, diferente do Brasil. Então, é essa aposta que é o que todo mundo está fazendo para esse jogo de hoje. É que realmente esse ataque da Croácia continua e hoje nem tão eficiente que o ataque do Brasil continua eficiente como estava. Tá certo, Neila do Rego Monteiro. A gente vai agora para o intervalo. Já, já, olha, a expectativa aqui do nosso pessoal do Papo de Arquibancada sobre a semifinal da Copa do Mundo no Catar. Quem é que vai para a semifinal? Já, já, você vai saber na opinião dos nossos comentaristas.